Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo, mais um gameplay aqui do canal Game Curial e pessoal, neste vídeo vamos trazer mais uma hack de Super Mario World, que por sinal é a hack mais bonita que eu já joguei de Super Mario World em questão gráfica, essa com certeza é a hack mais bonita, pode ser que tenha outras hacks mais bonitas, pode ser que tenha, mas eu ainda não joguei das que eu joguei, essa é a mais bonita, vocês vão conferir aí, fiquem aí no vídeo, caso vocês gostem é bem provável que quem gosta de hack já viu essa hack aqui, mas as pessoas que não estão familiarizadas com o hack vai se surpreender hein, vamos lá, eu vou começar, eu já joguei essa hack aqui, eu não lembro, eu não cheguei a zerar só que eu fui bem, bem longe né, eu fui bem longe, mas não cheguei a zerar e agora vim jogar novamente aqui, apenas para apresentação, não vou zerar novamente quer dizer, não vou zerar novamente não, porque eu não zerei a primeira vez né a intenção não é zerar, tá, a intenção é apresentar aqui para vocês essa linda e maravilhosa hack tá, parabéns aí aos envolvidos, olha só, me parece que é uma hack baseada nos sprites de Super Mario World 2, né, e Ox Island tanto que o cenário, vocês podem ver, ele é é igual né, aos cenários aí de Super Mario World 2 tá, Super Mario World 2 também, que foi um jogo bem interessante né, que foi lançado para o Super Nintendo, teve uma evolução gráfica impressionante, porém eu muita gente gosta pessoal, mas eu não gostei do Super Mario World 2, não gostei do 1, tipo é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida porém o 2 não me desceu, não engoliu, tá, não engoliu o 2 porque eu achei um jogo assim muito diferente né, do que seria o para uma continuação de Super Mario, eu achei que ficou muito diferente de mais o Mario ali pequeno né, parece que o Mario ele não é o protagonista, dá a impressão que ele que o Yoshi que é o protagonista né e eu acho que isso daí não ficou legal, minha opinião né, mas eu acho que muita gente vai discordar disso porque é um jogo aí que muita, muita gente gosta né, mas essa é a minha opinião então eu não, acho que se eu joguei esse jogo aí foi poucas fases lá no tempo ainda do Super Nintendo porque acabei não gostando e também a questão que o cartucho que a gente conseguiu na época era emprestado também né mas a gente nem fez muita questão de ficar muito tempo com ele para devolver assim, quando a gente viu ali no começo ali e tal, a gente imaginou que por causa do gráfico a gente ia gostar né mas as vezes gráfico nem sempre é o principal né agora por exemplo, se fosse uma continuação mais ou menos nesse nível aqui, na época eu acho dessas coisas aí seriam diferentes, imagina a produção dessa aqui na época feita pela Nintendo mesmo né com o Mario sendo o protagonista ali e tal e é isso aí, então passamos a primeira fase então aqui a música também é a música do jogo Super Mario Board 2 então eles pegaram a música aqui, o cenário agora o sprite, não sei se como que foi feito esse sprite aqui né porque eu nunca vi esse sprite aqui do Mario em outro jogo então não sei se foi criado do zero sei lá o que que como que fizeram isso daqui que por sinal ficou muito, muito bom hein ficou muito bom, parece que é uma evolução mesmo ali do do primeiro Mario né do Super Nintendo porque geralmente as hacks são o sprite é do Mario original e essa hack aqui, ela trouxe esse Mario aqui com o sprite mais atualizado, vamos dizer assim que ficou muito bom cara ficou gostei pra caramba não sei se vocês vão concordar comigo mas eu acho que vão sim e o impressionante dessas hacks é que tudo são feitos por fãs né então imagina o cara que fez um trabalho primoroso como esse daqui apesar que ele pegou também a estrutura pronta não é assim um negócio que foi feito do zero talvez o sprite do Mario tenha sido feito do zero não sei mas aqui os cenários ali foi já de uma estrutura que já foi pronta não sabia que essa ponta aqui matava isso é dois velho então ficou muito interessante eu não entendo muito como eles fazem essas hacks aqui então às vezes até nos comentários que vai parecer um pouco leigo posso estar falando alguma besteira aqui não sei se vocês souberem aí se tiver alguém mais experiente vocês podem me corrigir aí nos comentários beleza o que faltou aqui também pra complementar foi os sprites aqui do cogumelo da florzinha ali acho que ficaria completaria aqui a perfeição a tartaruguinha olha só a tartaruguinha o sprite dela é da ainda é do Super Mario World original né então eles poderiam ter usado também o sprite não sei como que é o sprite das tartaruguinhas ó o Goomba por exemplo ele teve o sprite novo olha só agora as tartaruguinhas que elas não tiveram segunda fase esse jogo apesar de no começo que ele está sendo fácil chega um momento que ele fica bem difícil quando eu cheguei a primeira vez eu cheguei um momento até que eu acabei desistindo por até acabei desistindo por ser muito difícil aqui também o mundo né o mundo é o mesmo o mesmo visual do original embora seja diferente também não sei se dava pra deixar ele mais moderninho como foi feito aqui com o cenário e com e com o Mario olha o cano aqui ó tudo estilão mesmo aí Super Mario World 2 aqui os blocos né teve uma atualização também as piranhas não tiveram né as piranhas estão normais aí como o do rum sabe que eu não entrei no mesmo não? não é que as vezes a gente vai falando e a gente espera um pouco de concentração e a gente esquece o que a gente falou músicas sensacionais né show de bola aí ele mata cara olha só eita eita vamos lá ué não entendi agora o que que vamos lá aqui é a meia fase né é aquela bandeirinha ali da meia fase eles mudaram vamos ver aqui em alguns lugares que são bem tem segredos bem segredos bem secretos segredos bem escondidos né segredos bem secretos e até pleonasmo né então tá aí mais uma fase aí e agora uma fortaleza Big Shiga Sport fortaleza do grande e tímido grande e tímido vamos ver o que que seria o grande e tímido do cara grande e tímido né Big Shiga Sport fortaleza do cara grande e tímido cara esse daqui é assim o Super Mario World 2 que a Nintendo deveria ter feito poderemos até colocar no título né o Super Mario World 2 que a Nintendo deveria ter feito e as musiquinhas são bacanas também nas músicas a Nintendo até que acertou nas músicas gente tô falando a minha opinião eu sei que muita gente vai discordar muita gente vai achar que sim Super Mario 2 deveria ter sido como mas lembrando que isso aqui é a minha opinião né olha até os chefes eles conseguiram mudar aqui parece que eu tô atingindo ele vamos lá ou não aí ó é um chef fácil como deveria ser né pra ser por ser o primeiro chefe embora eu acho que o primeiro eu acho que o primeiro chefe de Super Mario World lá do castelinho lá que você tá na prancha que a prancha fica virando pra lá e pra cá eu acho que aquele lá talvez seria mais difícil que assim primeiro não primeiro segundo terceiro quarta fase agora vamos lá um de cinco small ghost cavernes as cavernas do os pequenos fantasmas pra ser perfeito mesmo só faltou a correção aqui desse sprite deixar os sprites mais moderninhos também a linda a florzinha ali o foguinho ah esse daqui também ele não tem o sprite melhorado o chuck né aqui é o o chuck tem o nome correto mas eu eu acho que tem alguma coisa com o chuck alguma coisa assim mas eu acho que não é só chuck tem mais alguma coisa vamos ver aqui olha por que que eu já não fui pra cá e agora como é que faz pra acho que é aqui ah esse mesmo não sei quais são as funções dessas moedas vermelhas acho que é a a moedinha yosh né moedinha dragon dragon coins tô achando que é a mesma função delas e aqui também eles até poderiam fazer aquele pulinho da parede né que você pula da parede esse chuck aqui tem alguns que são atentados esses que ficam ali paradinhos são mais tranquilos tem alguns que ficam jogando bolas de futebol americano aí já é complicado e eu acho que mais pra frente se eu não estou enganado acho que vai ter desses acho que aqui mais dois eu consigo matar eita caramba não vai morrer não hein será que eles não morrem com as florzinhas não aí já achou que achou pra lá ah se bem que tem aqui também vamos ver agora o que a gente consegue fazer mais tem que ser bastante tem que ser bastante sempre aquele perfil de explorador sempre vai ver se não tem mais alguma coisa ali quem nunca geralmente jogador de super mario tem perfil explorador já vai procurando as coisas ali pra ver poderia pegar o bônus aqui pra ver acho que mais uma vez eu consigo o bônus a 85 falta 15 pra gente ver se o bônus é a mesma coisa mas eu acho que é provavelmente sim aqui tem duas saídas a caixa a gente vai encontrar aqui galumba forest ó tá aqui os esses sprites aqui também dos tomatinhos ali esse eu não sei o nome original isso aqui é galumbas aqueles que são os galumbas eles também tiveram sprites atualizados olha só que beleza bonitinho é eu acho que eles que são os galumbas é o yoshi também não teve né o yoshi poderia ser aquele yoshi do do dois mesmo né o sprite daquele yoshi enfim mas nada é perfeito né sempre vai ter alguma coisinha aqui eita perdi rapaz vem cá yoshi peguei de novo é o foguinho também não teve o sprite atualizado ah lá parece que o casquinho foi ali rapaz aqui o nível de dificuldade até aqui tá perfeito bem comparável ao original e agora como é que eu faço pra acho que eu vou ter que abandonar o yoshi eu acho que vamos ver aqui é tive que abandonar meu coitado o yoshi e rapaz agora onde que a gente vai colocar essa chave aqui será que é pra cá e agora hein vamos ver aqui acho que é aqui ó encontramos de forma fácil ah o switch amarelo agora vamos quebrar o switch é o switch também tudo atualizadinho né do jeito que deveria ser mandigo vamos lá apareceu as moedas ali mas deixa quieto vamos seguir em frente vamos lá então a gente vai ter que passar essa fase aqui de novo de novo a gente passa ela duas vezes é isso mesmo a moeda vermelha é equivalente a a dragon coin bom agora como a gente já sabe que um segredo foi revelado a gente pode adiantar um pouco meia fase parte da chave né só que pega vamos ver vamos ver ah não pega era pra ter outro Yoshi aqui né só que daí como a gente já está com o Yoshi ele sai uma vida é agora vai ser o bônus né hora da verdade agora vamos ver será que é igual será que não é eu acho que vai ser igual vamos ver se bem que o switch foi foi né teve vamos ver é ele teve uma atualização bem interessante aqui né dos gráficos tem até um isso aqui não tem na origem ah tem uma pena não quero a pena não a pena atrapalha pra pra pegar vamos ver aqui ah rapaz que pena é não ia dar do mesmo jeito marquei demais fui muito atrasado na hora de apertar o pulo não acho que tinha dado certo mas duas vezes também eu errei deixa eu ver aqui na nos níveis com scrolling com rolagem automática né tente não ser não ficar muito longe da direita da tela tente não ficar muito longe da direita da tela tá então não avançar muito né como que pega agora isso daqui só se tiver algum chão ali embaixo né não sabemos é melhor não arriscar opa peguei sem querer essa tartaruga agora fui pular vamos ver essa moeda aqui já tem flor mas vamos pegar mais um sapato uh rapaz perdi você Yoshi ai Yoshi e a planta ainda a flor a melhor maneira de você morrer é quando você Perry eu acho você tenta pegar ele acho que de 9 em cada 10 você vai morrer tentando pegar ele de volta encontramos aqui um cogumelo acho que vai ter uma flor aqui já facilita uma flor facilita bastante uma nuvem já que descemos aqui pra ver o que tem aqui como eu sou muito curioso eu vou descer e lá por cima agora o que tem bom deixa eu voltar lá deve ter alguma coisa lá em cima e os inimigos voltam tudo vou que matei dois numa cacetada só ah rapaz de céu deu lucro voltar aqui e agora não vai ter nada não voltamos em vão vamos entrar aqui não entrou ah oh 40 só uma uma tacada vamos vamos ver aqui castelo agora é o último agora último então para encerrar o nosso gameplay proibido Yoshi tchau tchau O que é isso? As tartaruguinhas também não teve transformação. Ai! Tartaruguinhas de esqueleto. As tartaruguinhas de castelo, vamos dizer assim. Oxi! Oxi! É a moção inversa. Com a peninha, né? Com a peninha dá pra... O chefe agora, hein? É também diferente aqui. Um chefão mais... Uh, rapaz! Imagina que eu tenho que jogar. Tá bem fácil, né? Pro primeiro mundo. Acho que deveria ser assim mesmo. E primeiro mundo a gente passou completasso aqui, hein? Descobrimos que o segredinho aqui da fase... Com dupla saída, ó. E o resto tudo com única saída. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo mundo pra ver. Talvez a gente faça um vídeo explorando esse mundo aqui, se vocês quiserem. Bacana, hein? Bacana, hein? 2 e 1. Então é isso aí, pessoal. Lembrando... Caso vocês queiram aí baixar Super Mario World Central, não esqueçam de aplicar o patch, né? Inclusive a gente até tem um vídeo aqui mostrando como aplicar o patch. Se vocês só baixarem o arquivo e colocar no emulador, ele não vai funcionar, tá? Tem que aplicar o patch antes. Beleza? Pra quem quiser jogar aí. Funciona no Android, funciona pra PC, qualquer outro emulador aí. Provavelmente vai funcionar o emulador de Super Nintendo. Independente de qual dispositivo... Independente de qual dispositivo vocês estão emulando. Beleza? Então qualquer coisa, usem os comentários aí pra se expressar. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.